Bem cedinho de manhã Quando vai sair o sol Todos juntos na fazenda Inventam uma canção Uh, 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 quem canta é a vaca Com seu chapéu azul Co, 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 diz a galinha falando alto Na varanda do amor I, oh, i, os pintinhos amarelos São os que cantam assim Me, me, me É a ovelha que ouvimos Ela pula só em pé Os patinhos na lagoa começaram a cantar Na ponta daquele galho canta um roxo e não feliz Diz o sapo todo verde que falava sem parar Oi, oi, oi Um porquinho divertido cantando a mesma canção Quando cai o sol quentinho Todo mundo vai dormir Mas tem alguém que nessa noite Não para de cantar Cadê minha galinha pataraça? A pataraça, a pataraça Cadê minha galinha pataraça? A pataraça não está Está no galinheiro? Não está Está no limoeiro? Não está Está botando ovos? Não está Não está, não está, não está Cadê minha galinha pataraça? A pataraça, a pataraça Não está Cadê minha galinha pataraça? A pataraça não está Está no galinha pataraça? Não está Não tá, não tá, não tá Cadê minha galinha pataraça? A pataraça, a pataraça Cadê minha galinha pataraça? A pataraça não está Cadê minha galinha pataraça? A pataraça, a pataraça Cadê minha galinha pataraça? A pataraça não está Ah, não tá Porquinha 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 Foi passear Chega a vaquinha E começa a cantar Porquinha 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 Foi passear Chega a vaquinha E começa a cantar Porquinha Porquinha Foi passear Chega o papaga Ele começa a cantar Porquinha Porquinha Chegou de passear Cansada e deitada E apagou Bartolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece Bartolinho canta assim Não, Bartolinho! Essa é uma foca! Bartolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece Bartolinho canta assim Não, Bartolinho! Esse é um pato! Bartolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece Bartolinho canta assim Não, Bartolinho! Bartolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece Bartolinho canta assim Não, Bartolinho! Esse é um lobo! Bartolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece Bartolinho canta assim Não, Bartolinho! Esse é um gato! Bartolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece Bartolinho canta assim Não, Bartolinho! Esse é um cachorro! Bartolinho é um galo que vive bem feliz Bartolinho é um galo que vive bem feliz Quando o sol aparece Bartolinho canta assim Muito bem, Bartolinho! Muito bem! Muito bem! Martinho achou um ratinho Embaixo de um botão-tão-tão Que achou Martim-tim-tim Ave é um ratu-tutu Mais que caçulululu Mais que caçulululu Era aquele ratutu Que achou Martim-tim-tim Embaixo de um botão-tão-tão Mais que ratinho Mais pequenininho Mais que brincalhão-lão-lão Era o Martim-tim-tim Escondeu o ratutu Dentro de uma meia-iá Dentro de uma meia-iá Escondeu o ratutu Que achou Martim-tim-tim Embaixo de um botão-tão-tão Meu cavalo, meu bretão É tão bonzinho Trabalha muito E gosto muito dele Tudo que semeia Tudo que semeia a colheita Sem horários E sem preguiça Leva a gente na escola Leva a vó na sua loja Pra vender o queijo Leite e a manteiga Tem um gostinho A farriquinha Como a dona farinha Mais de todos Tá fazendo ele o melhor Meu cavalo Meu pretão É tão bonzinho Trabalha muito E gosto muito dele Puxa o trator Quando não liga Ele é tão forte Como é que pode? Leva a gente na escola Leva a vó na sua loja Pra vender o queijo Leite e a manteiga Tem um gostinho A farriquinha Como a dona farinha Mais de todos Tá fazendo ele o melhor Meu cavalo Meu bretão É tão bonzinho Trabalha muito E gosto muito dele Se um dia Ele ficar velhinho Vamos cuidar Dele com carinho Leva a gente na escola Leva a vó na sua loja Pra vender o queijo Leite e a manteiga Tem um gostinho A farriquinha Como a dona farinha Mais de todos Tá fazendo ele o melhor Um pinguim muito bonito Nadando chegou do polo Entrou num galinheiro Para não ficar sozinho Ficaram Ficaram todos olhando As galinhas E o galo Ao pinguim Estrangeiro Que chegou tão arrumado Ele ficava com uma Andando ia com outra Ficavam apaixonadas Das galinhas E brigavam Chegando O final da história Voltaram todas com galo O pinguim Era lindo Mas ele era muito frio A vida é assim mesmo Como foi no galinheiro Procure só o lindo Bem focoso É o primeiro Lembre-se da lição Pode acontecer Não importa o luxo Muito fogo Tem que ter Um pinguim muito bonito Nadando chegou do polo Entrou num galinheiro Para não ficar sozinho Ficaram todos olhando As galinhas E o galo Ao pinguim Estrangeiro Que chegou tão arrumado Ele fretava com uma Andando ia com outra Ficavam apaixonadas Das galinhas E brigavam Chegando O final da história Voltaram todas com galo O pinguim Era lindo Mas ele era muito frio A vida é assim mesmo Como foi no galinheiro Procure só o lindo Bem focoso É o primeiro Lembre-se da lição Pode acontecer Não importa o luxo Muito fogo Tem que ter Cuidado com o galinho Que graça Que graça Que graça Que graça Que graça Que graça E a água Mas eu não sou Peixinho Para a água Eu preciso Essa música Que mamãe Sabe cantar Ao água, pato, 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 pato Bem molhado também fico sem sapato Ao água, pato, 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 pato Nós nos temos que lavar Sempre nós vamos brincar Nunca antes de arrumar Ao água, pato, pato, pato Que é hora de nadar Sou ursinho de manhã E abraço o travesseiro Começo com um beijo da mamãe Logo sou um passarinho E vou cantar bonito Sou canguru E tenho que pular Mas eu não sou peixinho Para a água eu preciso Essa música que mamãe sabe cantar Ao água, pato, 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 pato Bem molhado também fico sem sapato Ao água, pato, 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 pato Nós nos temos que lavar Sempre nós vamos brincar Nunca antes de arrumar Ao água, pato, pato, pato Que é hora de nadar Ao água, pato, pato, pato Logo temos que jantar Uma história eu vou contar Que faz de um tempo aconteceu Quando fomos de passeio Na fazenda de Zenon Tinha tudo muita calma Mas um dia o caminhão Explodiu aquela roda Mas que barulho que arrumou Em sua porquinha chorou o bezerro Voou o pato O sapato, pato, 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 pato transl 말고 o cabalo e aquele galo Só desmaiou O uiu a Forquinha, o bezerro, pato, pato, pato A um, o cachorro A vaca, pato, pato, pato que pato Estou kilometres e buranda, pato, pato A brains, pato, pato Se termina E ninguém se esqueceu Como é que foi sucesso A fazenda de Zenon Na fazenda tem sossego Mas se tem um caminhão Tem que ter muito cuidado Que explode o bumbum Grito a porquinha Chorou o bezerro Voou o pato O cão latiu Mugiu a vaca Bateu o cavalo E aquele galo só desnaiou O via Porquinha O bezerro O pato O cachorro A vaca O cavalo O galo que barulho arrumou O via Porquinha Porquinha O bezerro O pato O cachorro A vaca O cavalo O galo que barulho arrumou A vaca O aburrida Like a vaca O cabelo A vaca O pica-pau louco e uma passarinha Com a gaita linda começam a dançar O pica-pau louco e uma passarinha Com o risco da gaita começa a gritar O pica-pau louco e uma passarinha Com a gaita linda começam a dançar O pica-pau louco e uma passarinha Com o risco da gaita começa a gritar A gaita passarinha, todos vamos dançar E o pica-pau, começa a gritar A gaita passarinha, todos vamos dançar E o pica-pau, começa a gritar Um pica-pau louco e uma passarinha Com uma gaita linda, começam a dançar E o pica-pau louco e uma passarinha Com o risco da gaita, começa a gritar A gaita passarinha, todos vamos dançar E o pica-pau, começa a gritar A gaita passarinha, todos vamos dançar E o pica-pau, começa a gritar Tchau, tchau, tchau O meu carro tem bucinha Me parece divertida Muita gente cumprimenta Quando chego na esquina Furei o meu pneu Se se enche a roda Meu carrinho que não para Muito menos cozinhando Vou de passeio Vou de passeio Vou de passeio Com meu carro barulhento E é brincadeira Andar assim Pela cidade Pela cidade Eu vou feliz O meu carro tem bucinha Me parece divertida Muita gente cumprimenta Muita gente cumprimenta Muita gente cumprimenta Quando chego na esquina Furei o meu pneu Muita gente cumprimenta Que se enche a roda Meu carrinho que não para Muito menos ponsinhando Vou de passeio, vou de passeio Vou de passeio com meu carro barulhento E é brincadeira andar assim Pela cidade eu vou feliz Vou de passeio, vou de passeio Vou de passeio com meu carro barulhento E é brincadeira andar assim Pela cidade eu vou feliz O papagaio Pepe é imprometido Um pouquinho falador Ele é muito espertinho Sempre entra na roda quando não tem que falar Sobe a sua cabeça, tem penacho grande Despenteando, andando, vai E lhe deram de presente aquele grande pente Pra se poder pentear Oi meu Pepe Oi meu Pepe Como é que vai? Como é que vai? Que delícia Vamos papar Vamos papar O papagaio Pepe O papagaio Pepe mora nesse canho Livre e muito tranquilão Muitas vezes Muitas vezes no seu carro Sai pela cidade Vai olhando sem parar Com tanto barulho E é distraído Pela rua se perdeu Mas falando num cantinho Com mais passarinhos Uma vez RTš Um ajo Como é que vai? Oi meu Pepe Oi meu Pepe Como é que vai? Como é que vai? Que delícia Que delícia Vamos papar Vamos papar Oi meu Pepe Oi meu Pepe Como é que vai? Como é que vai? Que delícia Que delícia Vamos papar Vamos capar! A galinha ficou doente e o galo nem ligou Os pintinhos foram correndo pra chamar o seu doutor O doutor era um pílio, a enfermeira era um urupo E a agulha da injeção era a perna do pavão A galinha pintadinha e o galo carijou A galinha usa saia e o galo palestou A galinha ficou doente e o galo nem ligou Os pintinhos foram correndo pra chamar o seu doutor O doutor era um pílio, a enfermeira era um urupo E a agulha da injeção era a perna do pavão Era uma vez uma casa com uma manchinha preta no focinho E vivia numa casinha branca com uma janela Debaixo do céu azul Se o verão tocava, a gata dizia miau E a estrelinha descia para ouvi-la E logo sorrindo subia o céu azul Eu já não moro mais ali Tenho uma casa bonita Bonita como você sonhava Eu sinto saudade da casa Com uma manchinha preta no focinho E vivia numa casinha branca com uma janela Debaixo do céu azul Debaixo do céu azul Debaixo do céu azul Suzaninha tem um ratinho Um rato pequenino Que come chocolate, torrone e bolinha de anis Dorme perto do radiador Com almofada nos pés E sonha que é um grande campeão Jogando xadrez Ele gosta de futebol, cinema e teatro Dança, tango e rock'n'roll E se chegamos E nota que observamos Sempre canta esta canção Suzaninha tem um ratinho Um rato pequenino Que come chocolate, torrone e bolinha de anis Dorme perto do radiador Com almofada nos pés E sonha que é um grande campeão Jogando xadrez Ele gosta de futebol, cinema e teatro Dança, tango e rock'n'roll E se chegamos E nota que observamos Sempre canta esta canção E nota que observamos Ele gosta de futebol, cinema e teatro Dança, tango e rock'n'roll E se chegamos E nota que observamos Sempre canta esta canção Dança, tango e rock'n'roll A rã do xadrez A rã tava sentada cantando debaixo da água Quando a rã saiu pra cantar A mosca veio e a fez calar A mosca e a rã que tava sentada cantando debaixo da água Quando a mosca saiu a cantar Veio a aranha e a fez calar A aranha, a mosca, a mosca, a rã que tava sentada cantando debaixo da água Quando a rã saiu a cantar Veio a ratinho e a fez calar O rato, a aranha, a aranha, a mosca, a mosca, a rã que tava sentada cantando debaixo da água Quando o rato saiu a cantar Veio o gato e a fez calar O gato, a rato, o rato, a aranha, a aranha, a mosca, a mosca, a rã que tava sentada cantando debaixo da água Sentada cantando debaixo da água Quando o gato saiu a cantar Veio o cachorro e a fez calar O cachorro ao gato, o gato ao rato, o rato, a aranha, a aranha, a mosca, a mosca, a rã que tava sentada cantando debaixo da água Quando o cachorro saiu a cantar Veio o homem e a fez calar O gato, o gato, a rato, a aranha, a aranha, a mosca, a mosca, a rã que tava sentada cantando debaixo da água Quando o gato, o gato, o gato, a sogra, o gato, a rato, a aranha, a aranha, a mosca, a mosca, a rã que tava sentada cantando debaixo da água Quando a sogra saiu a cantar Nem o mesmo diabo a fez calar Não é o mesmo diabo a fez calar A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo Ela faz muu A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo Ela faz muu A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo Ela faz muu A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo A vaca amaro, a vaca amaro Tem uma cabeça e tem um rabo Ela faz muu O galo se apaixonou perdidamente E uma pata que nadava na lagoa Esse galo que era muito inteligente Junto a lua a pata lhe cantava Mas o pato logo ficou ciumento E entrou pelo curral das galinhas E dizia este pato me pagarás E com todas as galinhas sozinho ele ficou E o galo aprendeu nada E a pata cacareada O galo se apaixonou perdidamente De uma pata que nadava na lagoa Esse galo que era muito inteligente Junto à lua a pata lhe cantava Mas o pato logo ficou ciumento E entrou pelo curral das galinhas E dizia este pato me pagarás E com todas as galinhas sozinho ele ficou E o galo aprendeu nada E a pata cacareada E o galo aprendeu nada E a pata cacareada Pippo, Pippo cadê você? Vem cá! Pippo, comporte-se! Mas fica quieto, Pippo! Ai, mas que coisa! Eu tenho um sapo chamado Pippo Que pula e pula pelo jardim Ele é verde e não tem rapinho Mas ele pula, pula sempre assim Eu digo Pippo, vem cá! E ele pula, pula, vamos brincar E ele pula, pula, precisa parar E ele pula, pula, quanto vai ficar Se não parar de girar Pippo, vem cá! E ele pula, pula, vamos brincar E ele pula, pula, precisa parar E ele pula, pula, todo vai ficar Se não parar de girar Pippo, mas Pippo, vem cá! Esse sapo, vem cá! Ai, que sapeca, olha só! Já foi pra baixo da cama E quando chove pelas poças de água Ele pula e logo vai dormir Ele é verde e não tem rapinho E ele pula, pula sempre assim Eu digo Pippo, vem cá! E ele pula, pula, vamos brincar E ele pula, pula, precisa parar E ele pula, pula, tanto vai ficar Se não parar de girar Pippo, vem cá! E ele pula, pula, vamos brincar E ele pula, pula, precisa parar E ele pula, pula, tanto vai ficar Se não parar de girar Seis patinhos eu conheci Todos magros e claros Vi, tinha um muito especial Guiava todos com seu Quac, quac, quac Quac, quac, quac Quac, quac, quac Guiava todos com seu Quac, quac, quac Quac, quac Foram pro rio passear Eles gostam de nadar E esse patinho tão especial Guiava todos com seu Quac, quac, quac Quac, quac, quac Quac, quac, quac Guiava todos com seu Quac, quac, quac Quac, quac Logo voltaram para o lar Pra comer um bom jantar E esse patinho tão especial Guiava todos com seu Quac, quac Quac, quac, quac Quac, quac Guiava todos com seu Quac, quac, quac Guiava todos com seu Quac, quac, quac Eu tenho um cavalo verde Que faz acrobacia Sabe escovar os dentes Anda de bicicleta Tem a barriga calejada O seio está deitado E quando levo ele no rio Ele entra na água E sai tudo vermelho E quando levo ele no rio Ele entra na água E sai tudo vermelho Eu lhe ensinei a falar Sabe dizer mamãe E é tão inteligente Que até usa óculos Pra poder olhar E é tão inteligente Que até usa óculos Pra poder olhar Sua namorada é loira Muito vaidosa Pinta a boca de vermelho E é muito mandona E quando ela vê o cavalo Ela lhe diz Tenho vontade de te comer Você parece um cheiro verde Vontade de te comer Você parece um cheiro verde Eu ensinei a falar Sabe dizer mamãe E é tão inteligente Que até usa óculos Pra poder olhar E é tão inteligente Que até usa óculos Pra poder olhar Pertinho, pertinho, pertinho Longe, muito longe Pertinho, pertinho, pertinho Longe, muito longe Pula os coelhos Frente ao espelho Dão uma volta E se vão Pula os coelhos Frente ao espelho Dão uma volta E se vão Pertinho, pertinho, pertinho Longe, muito longe Pertinho, pertinho, pertinho Longe, muito longe, comem cenouras Todos os coelhos dão uma volta e se vão Comem cenouras Todos os coelhos dão uma volta e se vão Pertinho, 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 longe, muito longe Pertinho, 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 longe, muito longe Jogam muitos beijos Todos os coelhos dão uma volta e se vão Jogam muitos beijos Todos os coelhos dão uma volta e se vão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele se escalchão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele se escalchão Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo é do caminhão Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo é do caminhão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele se escalchão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele se escalchão Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo é do caminhão Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo é do caminhão Miranda a coruncha e Mirão o corjão Assistem o jogo de pingue-pongue-patapim Patapom e Patapim e Patapom Mirão e Miranda, Miranda e Mirão A bolinha salgitante chama a sua atenção Eles olham pelas dúvidas com intelectual desprovação Miranda a coruncha e Mirão o corjão Assistem o jogo de pingue-pongue-patapim Patapom e Patapim e Patapom Mirão e Miranda, Miranda e Mirão Críticos com ideias fixas Olhando sem boa intenção Rio sempre da bolinha Mostrando o culto que eles são Miranda a coruncha e Mirão Miranda a coruncha e Mirão Corujão Assistem o jogo de pingue-pongue-patapim-patapum-patapom Mirão e Miranda, Miranda e Mirão O tempo passa e eles sempre dizem que não, que não, que não Sem perceber que o jogo Já faz ano e meio que acabou Miranda, Coruja, Mirão, Corujão Assistem o jogo Tim, ping, pong, patapim Patapom e patapim e patapom Mirão e Miranda, Miranda e Mirão E patapim, patapom e patapim e patapom Mirão e Miranda, Miranda e Mirão Na Rádio eu tinha ouvido Na Rádio eu tinha ouvido Na Rádio eu tinha uma galinha Na Rádio eu tinha uma galinha E a galinha corre o pintinho-piu Na rádio eu tinha um gavo O gavu coropacó e galinha corre O pintinho-piu Na rádio eu tinha um bloco O carbo grosso do gavo coropacó E a galinha corre o pintinho-piu Na rádio eu tinha uma porra Na rádio tinha uma pomba e a pomba O piru-gru-gru-gru, o garu-coro-cocó e o galinha-có O pintinho-piu e o pintinho-piu E o pintinho-piu e o pintinho-piu Na rádio tinha um gato Na rádio tinha um gato E o gato-meão e a pomba O piru-gru-gru-gru, o garu-coro-cocó e o galinha-có E o pintinho-piu e o pintinho-piu Na rádio tinha um cachorro Na rádio tinha um cachorro O cachorro-o-o-o e o gato-meão E a bomba ru, o peru glu glu galo, coraro, coró e galinha acó E o pitinho, o fio, o pitinho, o pio E o pitinho, o fio, o pitinho, o piu Na rádio tinha uma cabra E a cabra meira, o cachorboa E o gato, o miau E a bomba ru, o peru glu glu galo, coro, coró e galinha acó E o pitinho, o fio, o pitinho, o pitinho, o pio Na rádio tinha umποι E o pode e fé E a cabra meira, o chorboa E o gato miau e a pomba ru E o piruglu-dlu-blu, galoca-ra-cocó E o galiacó E o pentinho-piu Na rata s nå a vaca E a vaca mar E o pau-de-pé E o cabra-meu E o cachuá E o gato miau e a pomba ru E o piruglu-gluma E o pentinho-piu E o pentinho-piu Na rádio tief boy Na Rádio o tio boi E o boi, moe, a vaca, moe E o pote pé, e a cabra, né E o cachorro, uau, 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 uau E a pão da rua, e o piru, gru, gru, gru Cala, 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 cala Ipi, tio, piu, ipi, tio, piu Ipi, tio, piu, ipi, tio, piu Na Rádio o tio é um drador Na Rádio o tio é um drador E um drador, brum, e o drador Brum, e o drador, brum, e o pitiu Oh, oh, oh Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Seu piquinho quer abrir, as alzinhas sacudir, o rabicho remexer Joelhinho vai dobrar, dois saltinhos só pra ver, vamos voar É dia de festa, dança sem parar E depois voar no azul, cruzar de norte a sul, o céu e o mar Passarinho quer dançar, o rabicho balançar, porque acaba de nascer Passarinho quer dançar, quer ter canto pra cantar, alegria de viver Seu piquinho quer abrir, as alzinhas sacudir, o rabicho vai mexer Joelhinho vai dobrar, dois saltinhos só pra ver, vamos voar Todos os passarinhos celebrando, vamos dançar E agora, mais uma vez Passarinho quer dançar, o rabicho balançar, porque acaba de nascer Passarinho quer dançar, quer ter canto pra cantar, alegria de viver Passarinho quer dançar, o rabicho vai mexer Passarinho quer dançar, o rabicho vai mexer Joelhinho vai dobrar, dois saltinhos só pra ver, vamos voar É dia de festa, dança sem parar Se depois voar no azul, lutar de norte a sul, o céu e mar É dia de festa, dança sem parar Se depois voar no azul, lutar de norte a sul, o céu e mar É dia de festa, dança sem parar Se depois voar no azul, lutar de norte a sul, o céu e mar É dia de festa, dança sem parar Se depois voar no azul, lutar de norte a sul, o céu e mar Eu conheço uma galinha, a galinha tá vizinha A vizinha, magricela e defenada Pinta, implante, galinha, a vizinha defenada A galinha, magricela da vizinha Bota ovos pela sala, no banheiro e na cozinha Ela bota, bota, bota sem parar A galinha, magricela, bota ovo sem parar A galinha, magricela, é magrela de voltar A galinha, magricela, e bota um, e bota dois, e bota três A galinha, magricela, vira a campota e bota quatro de uma vez A galinha, magricela, e bota três, e bota cem, e bota mil A galinha, magricela, bota ovo, e bota a banca de mais bela do Brasil Eu conheço uma galinha, a galinha tá vizinha A vizinha, magricela e defenada Pinta, implante, galinha, a vizinha defenada A galinha, magricela da vizinha Bota ovos pela sala, no banheiro e na cozinha Ela bota, bota, bota sem parar A galinha, magricela, bota ovos sem parar A galinha, magricela, é magrela de voltar A galinha, magricela, e bota um, e bota dois, e bota três A galinha, magricela, vira a campota e bota quatro de uma vez A galinha, magricela, e bota três, e bota cem, e bota mil A galinha, magricela, bota ovo, e bota a banca de mais bela do Brasil Bota, ôидinha, magricela, ô idade A galinha, magricela, e bota três, e bota oвиão O juro da futura venceria, deixa de viajar Preparou sua equipagem e não volta a postear Quando seu show o peludinho, apareceu sozinho Esse é o meu transporte, disse a pulga e pulou E assim sim, se viajou, jojou na orelha do cachorro monoso A pulga da viajeira, quem sabe até onde chegou E assim sim, se viajou, jojou na orelha do cachorro monoso A pulga da viajeira, quem sabe até onde chegou Uma pulga ventreira, decidiu viajar Preparou sua equipe, gingi na porta posterior Um cachorro peludinho, apareceu sozinho Esse é o meu transporte, disse a pulga e pulou E assim sim, se viajou, jojou na orelha do cachorro monoso A pulga da viajeira, quem sabe até onde chegou E assim sim, se viajou, jojou na orelha do cachorro monoso A pulga da viajeira, quem sabe até onde chegou E assim sim, se viajou, jojou na orelha do cachorro monoso